A minha família está muito visita com o Espírito, esperamos que estivéssemos todos para a prova, para fazer a nossa atuação e fazer o convívio durante todo o período. Ah, sim, já vamos esquecer. Nós agora vamos colocar todos os combatentes e famílias aqui em frente para fazermos uma atuação. Vamos lá. Olha só o momento da atuação. Vamos já para a visita. Vamos já iniciar a visita. Não vamos tardar em fazer a visita. Não temos tempo para sermos aqui um pouco mais.